O sonho da qualificação profissional virou pesadelo para o Daniel. Ele contratou um curso na área de segurança pública, por meio de uma instituição online de ensino. Pagou mais de 700 reais, realizou as aulas, mas não recebeu o certificado de conclusão, conforme prometido pela empresa. Fiz tudo direitinho, aí agora o prazo para eles entregar era seis meses, né? E aí passou desses seis meses, a gente já está em dez meses, né? Eu já estou em dez meses sem receber o certificado. E aí ela me deu todas as promessas que mandaria depois desse prazo. E até agora não chegou o meu certificado. Daniel enviou várias mensagens para a empresa cobrando o documento. Foram inúmeras promessas de envio. Neste áudio, um dos funcionários diz que o aluno receberia o certificado até o fim do ano passado. Ele será enviado nessa demanda aqui do mês de dezembro. Se o correio não houver nenhum atraso, o senhor vai passar o Natal aí com o seu certificado. Passou o Natal, o Ano Novo, o Carnaval e o certificado não chegou até hoje. E as desculpas foram aumentando. Retornamos na segunda, só que com dois funcionários já testados. Então, assim, eu que estou atendendo todo mundo, então me perdoa pela demora. Numa pesquisa rápida na internet, várias reclamações sobre a instituição. Tantas que a empresa decidiu bloquear os comentários nas redes sociais. O André mora em Minas e também espera o certificado a quase um ano. Indiquei meu filho, outros amigos e está quase todos aí na mesma situação, aguardando o certificado de conclusão do curso de ensino superior que a faculdade ofereceu, que o instituto ofereceu. Isso vem causando um certo transtorno, porque não consegue falar com eles, não consegue ter um retorno. Vários alunos se sentem lesados. A empresa tem várias reclamações em um site de proteção ao consumidor na internet. A maioria, pelo mesmo motivo. Certificados que não foram entregues. Nós conseguimos o endereço do instituto, que fica bem aqui no centro de Goiânia. Logo ali naquele portão. Nós vamos lá tentar alguma informação. Você tem ciência que existem várias reclamações de alunos que não receberam esses certificados, que estão reclamando disso? Sim. O que você acha que pode estar acontecendo? Olha, às vezes uma falta de comunicação, ou como eu acabei de te falar, às vezes está devendo um documento, alguma coisa assim. E assim, como às vezes pega o contato de uma pessoa que já saiu da empresa, o contato de um telefone pessoal, e as pessoas usam para prejudicar. Mas nós estamos, inclusive eu, estou aqui com todos os certificados na mão, e a gente está fazendo a catalogação para enviar. Entendi. Há uma previsão de quando esses certificados serão enviados, e todos esses problemas serão normalizados? Hoje, a partir de hoje.